E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós iremos trazer aqui pra vocês mais um episódio do especial Semana 100K, o episódio 3. E dessa vez nós da União 10 vamos falar como nós viramos fãs de B10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando por mim, Daniel Leite. A mesma maneira assim, resumidamente, até porque eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal, porque aqui vai ser meio que um remake daquele vídeo ali, que no caso é assim. Como é que eu virei fã? Foi assistindo ele no SBT lá em 2007, ou seja, que eu tinha 5 anos na época. Aí eu comecei a assistir isso aqui assim. Assim, pra mim era um desenho normal, não era como, ah, o meu desenho preferido na época, não. Eu gostava de todo desenho. Eu comecei a virar fã mesmo na época de supremacia alienígena, né? Comecei a aparecer as famas supremas. Eu comecei a gostar dos aliens, dos vilões e tudo mais. Aí eu comecei a me aprofundar mais, fui pesquisando, pesquisando. Até que eu achei a Wiki, BR, eu lembro até hoje, foi numa locadora que eu fui lá pesquisar sobre BNESA. Achei a Wiki sobre o Fantasmático. Até comecei a ler lá, comecei a decorar o nome dos episódios de todas as séries, do clássico até o Omniverse, enfim. Aí eu fui pesquisando, 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 até ir assistindo, reassistindo. Assistindo, apesar do que eu ainda não tinha assistido na época. Assistindo tudo de novo, um monte de vez. Aí eu acabei virando fã e decidi criar o canal. E tamo junto aí. Então, eu me considero já fã, eu acho que desde quando... É porque assim, quando eu era pequeno, eu assistia tudo, todos os desenhos que passavam, né? Na TV Globinho, no Bandia Companhia, eu assistia tudo, tá ligado? E aí, certo dia passou, bem 10 assim, lá pra 2006, passou o clássico lá, a estreia no SBT. E aí eu assisti, gostei, já fui direto na feira procurar todos os brinquedos que tinham. Aqueles brinquedos bizarros, que não tinham nada a ver. Mas assim, eu comprava... Não eu, né? Minha mãe. Mas ela pegava lá e... Mano, eu sempre gostei, assim, desde o primeiro dia que passou. Então, acho que eu já posso me considerar. Mesmo eu não entendendo muito quando eu era pequeno, assim. Eu entendia meio errado, não conseguia entender a história direito. Mas eu acho que desde lá eu já gostava muito, assim, e poderia me considerar um fã. Então, eu posso dizer que desde o lançamento eu já era um fã de Ben 10. Opa, bom dia, boa tarde, bom tudo aí pra galera que tá vendo o vídeo do Daniel Leite. Eu sou o Igrão, roteirista da FANHQ, Ben 10, Rise of the Unihiro. E vamos lá, cara, pra mais um tema aqui na semana especial dos 100 mil, beleza? Vamos falar aqui como é que eu virei fã de Ben 10 e tudo mais. Ah, cara, na real esse tema é bem fácil de explicar. Eu assisti Ben 10. Eu acredito que é a primeira vez na Cartoon Network. Porque eu não lembro direito a primeira vez que eu assisti. Eu, se eu não me engano, comecei pelo clássico. Porque eu lembro que eu vi o Omni, o Força Alienígena, desculpa, na estreia. E, cara, meus olhos se encheram. Eu lembro que foi o primeiro Ben 10 que eu vi na estreia. E fui vendo ele, velho. A toa que hoje em dia, até hoje, o arco dos soberanos é o meu favorito, tipo, de toda a franquia. Me julguem se quiser. Mas, cara, Força Alienígena é bem especial pra mim por causa disso. E eu fui acompanhando, dei uma parada em Omni-Vest e tudo mais. E o que me encantava em Ben 10, pra eu ter virado fã, é a mesma coisa do Ultra-T que eu falei lá nos meus aliens, no vídeo dos meus aliens. É a criatividade, cara. Porque, cara, não existia nada igual. Um caroto que podia virar vários ITs, criam vários poderes e tudo mais. Era um negócio ilimitado e tudo mais. E isso eu acho muito legal. Eu acho que Ben 10 é um dos shows, assim, mais criativos que existe. E se não, o mais criativo. E, cara, eu acho que Cipá, ele foi uma influência pra mim. Pra eu começar a escrever história. Porque eu sempre procuro, mesmo com algumas referências, eu sempre procuro fazer algo original e tudo mais. Algo, tipo, Ben 10. Que, cara, é um desenho que me conquistou. Porque, como ele teve várias séries ao decorrer do ano e tudo mais, eu acho que a gente acabou se apegando mais com a franquia e tudo mais. Poder ver o Ben evoluindo. E, cara, eu sou tão fã que eu acho que, assim, de 13 festas de aniversário que eu já tive, acho que 8, deve ser de Ben 10, no mínimo, assim, que eu vá lembrar, velho. Cara, não tem como não se encantar com esse desenho, com esse universo. É algo fantástico. Quando você cresce, vê as mensagens que estão por trás do desenho, vê a riqueza que é a produção dele. Só melhora. Então, é por isso que eu amo tanto o Ben 10. Ele me incentivou a ser um roteirista, entre aspas, a gostar de criar história, criar personagem. Então, é só isso que eu tenho a dizer. E leia o meu HQ. É nóis. E nos vemos amanhã, no próximo vídeo da Semana 100K. Mano, eu sou fã de Ben 10 desde criança. Assisti a Ben 10 aos meus 6 anos de idade. Então, eu sempre gostei muito de Ben 10, cara. Até hoje, tipo, eu nunca deixei de lado a ser Ben 10. Sempre tive vários brinquedos e... É isso aí, mano. Sempre gostei de Ben 10. Vamos lá, é como eu virei fã de Ben 10, né? Essa franquia aí queridíssima. Bom, ok. Eu era criança. Acho que todo mundo que virou fã, eu acho que era criança mesmo, né? Não, tem gente que não, mas... No geral, sim, né? Então, eu era criança. E, cara, era foda, né? Era aquelas manhãs de TV Golubinho e Bom Dia e Companhia, né? Então, Ben 10 estava no Bom Dia e Companhia e era foda, mano. Não tinha como. Então, você assistia lá, né? Eu achava muito legal, mano. A Lord, aí, tipo, quando era criança, eu brincava demais disso, tá ligado? É até engraçado, porque, tipo, tem amigo meu de hoje em dia que lembra disso, tá ligado? Tipo, que naquela época tinha 14 anos. Então, hoje deve ter uns 20 e pouco, pá. Então, eles lembram. Eu fico fingindo que eu era o Ben 10, tá ligado? Então, é muito legal. Então, eu vim por causa disso, tá ligado? Era muito legal, pô. Era um desenho, tipo, único. E a pessoa, tipo, se interessava. Desde criança, assim, se interessava. Mesmo quando você é criança, você não entende o lore mais sério da série. Tipo, pô, você é criança, você não vai conseguir entender toda aquela racionalidade que eles estão passando ali. Toda aquela mensagem, né? Quando você é criança, você não consegue entender. Só quando você vê com outros olhos, né? Um exemplo disso é o próprio episódio do Prisioneiro 775, né? Você vai ver esse episódio hoje. Você vê o lore pesado que fala, né? Você vê que o Prisioneiro 775 tá sofrendo. Que ele tava, tipo, pô, a família dele morreu lá. Não sei o que. Você vê a seriedade do Ben, tipo, falando. Mano, eu vou ser limpo que sobrar dele. Você vê isso aí, né? Então, tipo, tem momentos da série que era muito sério. Tinha umas mensagens muito loucas. Quando você é criança, você não percebe só depois que você vai ver com outros olhos aí. a série e vê toda a seriedade, né? Além de Força e Supremacia, né? Os primeiros aí, os primórdios aí da seriedade aí são eles, né? Então, é muito cabuloso. Mas, tipo, mano, nem Nézão Desencrível. Eu via porque eu achava muito foda, né? E depois, quando eu fui ver com outros olhos, né? Como eu disse, daí achou mais foda ainda, criado. Essa é a grande realidade, porque quando você criança, você via lá, pá, daí você, tipo, mano, será que é nostalgia? Será que não é? Aí você vai ver lá. Vai lá ver, pá. E aí, tu, né? Tipo, e faz tempo, né? Que eu fui rever bem Nézão. Acho que tem bastante tempo pra rever com esses outros olhos aí. Mas, quando fiz isso, mano, aí você vê que o desenho é realmente incrível. Claro, tem muitos pontos discutíveis na série, né? Tem muitos pontos discutíveis, muitas coisas que a galera não gosta. Mas, no geral, mano, bem Nézão é um desenho muito bom. É tipo assim, a galera não gosta do quê? Ah, Saposelestial! Ah, mano, o que que é isso? Ah, Saposelestial! O Daniel tá ligado, Daniel tá ligado. Ah, ô louco! Tipo, esse personagem... O que é isso? Esse personagem tá de... De quê? Como assim? Como assim, velho? Como assim esse personagem tem garras e no clássico ele não tinha? Saposelestial, é óbvio. Óbvio. É óbvio. Então, tem gente que não gosta disso. Tem gente que, tipo, discute, né? Tem gente que, tipo, não gosta das lorcas que foi aplicado no universo e tudo mais. Só que, assim, no geral, mano, bem Nézão é um desenho incrível, cara. No geral, em tudo, é um desenho incrível, né? Você pode discordar, não gostar de algumas coisas que acontecem, mas, no geral, realmente, não tem como, velho. É um desenho marcante. É um desenho, tipo, cara, bem Nézão fez a gente conhecer geral aí, que é... Que é foda. Fez conhecer muitos amigos. Véi, sei lá, não tem como. Bem Nézão é muito massa. Vamos lá. Eu conheci Bem Nézz primeiramente pelo SBT, que eu acredito que tenha sido... Onde a maioria das pessoas conheceu Bem Nézz, porque passava bastante de manhã. E... Foi... Eu comecei a gostar, a virei fã de Bem Nézz, justamente porque era essa ideia diferenciada do moleque que bate no relógio e vira um montão de alienígenas. Eu... Lembro até hoje que eu tinha ganhado no Ovo de Páscoa um Omnitrix. É... Daquele simplão, não tinha nem cor direito, era todo pretão. E... Ele mostrava as horas, era só isso. Mas eu gostava daquilo como se fosse... Não sei, véi. Como se fosse o melhor brinquedo do mundo. E era só um reloginho de ver as horas. Mas eu lembro que eu ia com ele pra escola, falava... Ah, não sei o que, vou virar tal alien. E... Eu gostava muito de Bem Nézz por isso. Eu sempre assistia, gostava de acompanhar os episódios. E quando a gente conseguiu aqui em casa... É... Ter alguns canais de assinatura. Conseguiu o Cartoon Network. É... Eu finalmente, tipo... Comecei a ver o Bem Néz Força Alienígena. E, mano... Eu pirei. É... Tinha... Tinha uns aliens novos. No começo eu achei meio estranho, mas eu comecei a ir gostando. E... Depois... Acabou que a gente... Que... Que, tipo... Veio a internet. Eu... Eu vi também o... Supremacia. Alguns trechos do Supremacia. Fiquei muito empolgado. E... O Omniverse eu acabei... Dropando no meio, porque... Na época eu também era uma dessas pessoas que acabou não assistindo muito pelo estilo. E... Achei que... Que era... Estranho. Que... Que... Não agradava muito. Pelo menos pra quem tava acompanhando aquele estilo mais... Realistão. Mais sombrio. É... Ver um estilo muito mais colorido. Tava estranho. Mas... Depois eu fui reassistir recentemente, mano. Incrível. Uma fusão que eu... Adoraria ver o Bem Néz Força Alienígena usando. Seria o XLR8 com o Feedback. Porque seria, tipo... O... Um... Da série do Flash. Tipo... Ele tem uns raios e... Tem super velocidade. Não sei. Por algum motivo eu acho muito legal essa ideia. Tipo... Ele poder correr pra qualquer canto e... Absorver energia. Lançar os... Bagulho de raio. Não sei. Mas eu... Eu curtiria muito essa fusão. Eu acharia bem interessante. Um universo que eu gostaria de ver... Seria... Um universo onde o Omnitrix não tem a trava contra Mechamorfos Galvânicos. E o Bem Néz ao invés de... De ser um... Um... Um garoto... Muito imaturo. Começasse a ver o Omnitrix... É... Como... Tipo... Como um instrumento grande que ele é. E começasse a estudar o Omnitrix usando o Ultra-Ti. Aprimorar o Omnitrix. Imagina, tipo... É... Ele começa a aprimorar o Omnitrix e... 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 E vira uns aliens diferenciados. Ou consegue fazer combinações. Descobre, talvez, a... A... As formas supremas. Mas aí, tipo... Acaba aprendendo que não é uma boa. Eu acho que seria muito interessante... Um arco assim. Que o Bem Néz vai atualizando o Omnitrix. E descobrindo novos... Descobrindo... Novos comandos. Descobrindo outras funcionalidades. E isso eu acho que ia agregar bastante... Pro desenho. Porque... Sempre iam ter... Novidades. Eu acho... Eu acho interessante o universo assim. Então... Eu acredito que como a maioria aí que tá... Escutando. Ou a maioria do pessoal. Desde pequeno, né? A gente assistia Bem Néz. Eu tenho 19 anos. E desde que eu me conheço por gente, eu vejo Bem Néz. Então... Mas um marco assim que aconteceu... Foi que em... Em 2016, eu acho... É... Eu vi que tinha um canal que postou todas as temporadas de Bem Néz do Omniverse. Juntas, sabe? Tipo... Primeira temporada inteira. Um vídeo de uma hora e meia, sabe? É... E eu assisti. Eu não sei porquê. Me deu vontade. Eu fui vendo. Fui vendo. Fui vendo. Até se meu Twitter não tivesse sido apagado, o antigo. Dava pra você ver que teve um tempo que eu só postava que eu vi. Ó... Vi a primeira temporada. Vi a segunda. Mas faz muito tempo que eu perdi a conta do Twitter. É... Então foi esse marco. Aí, ano passado, eu voltei a assistir. Voltei a ficar fã demais. Justamente pelo canal do Daniel. Voltei a assistir. Então, mano. Eu comecei acompanhando o Bem Néz desde que começou a sair na Cartoon. Assistia todo dia que saia episódio novo. Era uma época muito legal. Inclusive, quando eu tava chegando no final da primeira temporada. Que ia aparecer finalmente o Vilgax. Aí tinha os comerciais lá hypando. O Vilgax e tudo mais. Eu lembro que, mano. Era sensacional o hype da época. Muito bom. E eu fui acompanhando assim, né? Aí eu tive... Você sabe? Mochila. Estojo do Bem Néz. É muito coisa de Bem Néz que eu tava pra escola. Cheguei a ter alguns brinquedos. Inclusive, os do McDonald's. Lá que tinham o chama, o diamante, o trateio, o quatro braços. Eu cheguei a ter os quatro. Também já tive o Omnitrix. O protótipo e o recalibrado dos brinquedos deles. Que, inclusive, eu queria muito ter até hoje. Acho que ia ser muito bacana poder ter eles hoje pra mostrar em vídeo. Infelizmente, já se foram há muito tempo. Não faço nem ideia de como que foi isso que aconteceu com eles. Mas faz realmente muito, muito tempo. E, inclusive, eu lembro que teve uma época que aqui teve um teatro do Bem Néz. Que é uma coisa que não é muito comentada na comunidade hoje em dia. E aí eu até achei interessante daqui. Mano, eu cheguei aí nesse negócio. E hoje em dia é um negócio meio esquecido. E foi da hora de lembrar. E eu tenho até uma história engraçada depois, né? Conforme eu fui crescendo e acompanhando o desenho, né? Eu sempre acompanhava até o... Até o Supremacia, né? Acompanhando na Cartoon sempre que sai episódio novo, né? Por causa do Força Alienigia e do Supremacia, até meus avós assistiam comigo. Era bem maneiro. E no dia que saiu o último episódio do Supremacia, eu não assisti. E por algum motivo, eu fiquei sem assistir por muito tempo. Eu demorei anos até ver o final do Supremacia. E isso gerou uma coisa muito engraçada. Porque logo depois saiu o Omniverse. E o Omniverse, como mudou de traço e tal... Eu acabei ficando com um pouco de preconceito, assim, né? Ainda mais, né? Que nas artes promocionais tinha o Bem Criança e o Bem Adolescente. E aí, na minha cabeça, eu achava que era meio que um reboot. Um negócio que não tinha conexão direta. Por ter o Bem Criança ali, sabe? Ser totalmente diferente o visual. E eu achei que fosse outra coisa, sabe? Era só, tipo... Eles... Fazendo como se fosse o reboot mesmo naquela época. E o cara... Que que é isso? E como eu não tinha visto o Supremacia da Supremacia... Eu não vi o Bem ganho do Omniverse definitivo, né? O Omniverse branco lá do Omniverse. Então, eu não tinha nem como fazer essa relação, sabe? Porque se eu tivesse visto na época e depois visse o Omniverse ali, né? Na arte. E visse o Omnitrix ali. Eu ia perceber que era a continuação mesmo estando diferente. E talvez eu tivesse dado chance na época. Mas não. Eu fiquei sem ver por muito tempo. Até que eu finalmente vi. Sabe? Lá pra 2017, 2018. Eu finalmente vi o Omniverse. E foi uma experiência incrível. O desenho é muito bom, sabe? Tem aqueles probleminhas, sabe? Tem alguns arcos ali que tem algumas histórias que não são tão interessantes. Tipo os Entupidores, sabe? Que dá uma zoada ali na história. Mas, no geral, o Omniverse é muito bom. Gosto bastante. Valeu a pena ter visto. E hoje em dia, né? Com o canal aí, eu tive que ver o reboot. E, assim, o reboot tem aqueles problemas lá dele. Mas, no final, dá pra se divertir com algumas coisas de lá, sabe? Tem ideias interessantes ali no meio. E o final do reboot foi épico, né? Então, foi assim a minha história com o Ben 10. Como muito fã desde o início, sim. Desde pequeno. E, realmente, é um desenho incrível. E, vambora. E aí, gurizada! Estamos aqui pra continuar as perguntas no Papo Omnicast. com o Daniel, comemorando a grande marca dos 100 mil inscritos desse grande herói, não é mesmo, Peewee? Exatamente. E vamos aqui responder o tópico, né? Falar como a gente conheceu o Ben 10. Como a gente virou fã. O Lime fala primeiro, depois eu falo. A gente vai se cumprimentando e, assim, vai indo nesse belo podcast. Então, vamos lá. Como você virou fã de Ben 10? Isso é uma pergunta que tem que voltar no tempo, né? Tem que sentir aquela boa nostalgia de lembrar dos tempos de criança, né? Eu tenho uma memória muito geral, assim, de como funcionava a minha infância. E eu tenho alguns registros também de muitas coisas que me marcaram naquela época. E uma das coisas era simplesmente esperar e aguardar ansiosamente pra um episódio de Ben 10 e ficar simplesmente obcecado por aquela variedade de personagens, né? Os aliens que ele tinha e ficar obcecado por toda a diversidade que aquela série mostrava. E, assim, virou logo o primeiro contato, assim. Eu sempre fui muito de... Eu gosto de uma coisa. Eu vou gostar disso, assim, ó. E é isso. Não abra muito espaço pra outras coisas. E teve essa fase do Ben 10. Ocupou muito boa parte da minha infância. O que é virar o fã de Ben 10? Como essa série, ela é tão diversificada, ela abre espaço pra uma mente de uma criança, pra tu ter criatividade infinita. E, nessa época, era sempre uma coisa nova, uma história nova. Uma coisa que Ben 10 me influenciou muito é que, desde criança, eu tenho ainda uns vídeos que eles me emocionam muito, que eu achei recentemente, que é eu brincando com os meus bonecos e fazendo historinha. E eu ficava gravando aquilo como se fosse cena dos episódios e, no fundo, tava passando Ben 10 na TV. Nossa, esse vídeo... Esse vídeo que tem gravado é o agradeço, meu irmão de criança, por ter tirado essa ideia maravilhosa pra eu poder me emocionar hoje em dia. Cara, pra mim, velho, Ben 10, Ben 10... Eu não sei, eu realmente não sei o ponto que começou o dia exato ali. O que me fez... Nossa, como eu amo Ben 10. Cara, foi um amor muito gradual, assim. Eu assistia e ficava maravilhado. E aí tinha aquele monte de aliens e essa dinâmica do Ben. Porque eu sempre gostei muito de Liga da Justiça, desses super-heróis em geral. Só que cada um deles tinha um poder diferente. E o cara tinha ficado assim... Puta, será que eu quero ser o cara que tem o poder de super-heróis? Ah, será que eu quero ser o cara que voa? Sabe, qual que é o poder? Aí existe uma mecânica chamada Omnitrix que te transforma em 10 monstros com 10 poderes diferentes. Ah, aí não tem como não conquistar a minha pessoa, né? Aí eu tenho todos os poderes que eu quero. Cara, o relógio, cara. O brinquedo do relógio era tão bom, velho. Era tão bom aquele brinquedinho. A primeira versão, que esse era o original mesmo. Esse eu comprei, eu lembro que eu comprei numa loja que era caro. E ele girava assim, ele tinha os efeitos sonoros. Aí tinha a silhuetezinha embaixo, assim, num pequeno espacinho. Que era, ele tinha lá do Chama, Ultramude, Fantasma dos 10 primeiros. O cara batia assim e daí dava um barulho. E depois de um tempo, aquele relógio, ele... Cara, realmente tu conseguia simular que tu era o Benio. Porque depois, acho que era, sei lá quanto tempo, o relógio descarregava, velho. E ele demorava. E tu não podia acionar ele enquanto ele não recarregasse. Cara, era muito legal brincar disso, velho. Foi um negócio gradual, assim. O cara vem na TV de tubo lá, passando na Cartoon. E começa a assistir. Começa a pegar gosto. E assim, quando tu vê, tu tá com um canal de Bendesse. É isso. Bom, foi me perguntado como eu virei fã e como conheci Bendesse, né? Bom, essa história começa lá com os meus quatro aninhos, né? Eu tinha acabado de me mudar e cheguei aqui nessa cidade, onde estou morando atualmente. E na época a gente tinha a TV a cabo, né? Pagava a Sky e tal. Então, um dos canais infantis que eu mais costumava assistir era a Cartoon. E a Nickelodeon, né? E do nada, eu tô em casa, assim, assistindo, né? E passo um comercial de um tal de Bendesse. E aí eu falei, meu pai, nossa pai, que legal, vai sair um desenho muito louco. De um moleque que vira alienígena e tal. É muito louco. Só que na época eu não entendi direito. Aí eu chamava o desenho de Dendesse, entendeu? Mas enfim, aí eu fiquei louco, eu fiquei maluco quando eu ouvi falar do Bendesse. Não, que a gente tem que assistir o Bendesse, tá? Fato interessante é que eu peguei o Bendesse na estreia. Eu realmente assisti o primeiro episódio na televisão. Mano, a partir daquele momento os meus olhos começaram a brilhar, velho. Porque o Bendesse, como eu vivo falando, é uma história, é um enredo muito interessante. Um universo extremamente rico. Um universo muito expandido que nem tudo ainda foi explorado, tá ligado? Nem tudo foi jogado na mesa pra se conversar. Mas como era o nosso primeiro episódio assistindo, então a gente cometeu algumas gafes, né? Então, alguns erros, né? Como se diz. Então, a gente, por exemplo, o Omnitrix, a gente não chamava de Omnitrix. A gente achava que era Omnitrix. E fato interessante, a gente achava que esse era o nome do diamante, tá ligado? Então, o diamante a gente achava que era o Omnitrix. Depois, né, assistindo a série e tal, eu fui percebendo que o nome do relógio era Omnitrix. E aí eu fui assistindo, aprendendo um pouquinho mais, porque eu achava tão interessante, que eu queria sempre é saber um pouquinho mais, um pouquinho mais. Nessa, eu já tinha caderno, já tinha mochila, já me vestia igual o Ben 10 no meus aniversários. Meus aniversários todos já tinham painel de Ben 10. Então, eu comecei a aprender um pouquinho. Eu observava como que ele fazia a transformação, por que que ele tinha que apertar tal botão, como ele girava pra fazer as transformações, né? Então, por exemplo, quando eu tinha o Omnitrix, aquele Omnitrix Deluxe, que eu não sei como é que se fala, o Omnitrix de brinquedo, quando eu me transformava, eu fazia toda a coreografia da transformação, por que não? Eu tô brincando de Ben 10, mas tem que brincar certo. Então, se eu vou me transformar na massa cinzenta, eu vou me transformar, tá ligado? Olhar pra mão, dar aquela giradinha, dar uma abaixadinha pra fingir que diminuiu, tá ligado? E fazer a pose. Então, todas as transformações tinham isso. Quatro braços, ah, tinha que fingir que tinha os quatro braços saindo aqui, girar, tá ligado? Então, era bem desse jeito mesmo. Era criança, né? Imaginação muito fértil. Então, foi por esse motivo que eu adorei o Ben 10 e acabei me tornando um fã de Caiteirinha. Bom, um dia tava aí o meu primo, sentado no sofá, assistindo a TV na casa da minha avó. E na época a gente tava assistindo High Five, mano, no Discovery Kids. Até meu primo pegar o controle e colocar na carta do network. E lá tava passando o quê? O Ben 10 clássico, mano. Tava passando o episódio da sorteada. Aí eu falei, ah, não, mano, pô, bota lá no Discovery Kids, vamos assistir High Five. Aí ele falou, não, não, vamos assistir Ben 10. Isso foi o quê? Em 2007, 2008? Mais ou menos, não lembro. Aí, beleza, eu fui lá assistir Ben 10, mas aí eu nem lembro se eu tinha gostado ou não. Só sei que no dia seguinte, mano, a minha avó levou eu e ele pro McDonald's. E, mano, e os brindes do McDonald's na época eram os bonecos do Ben 10 clássico, né? Aquele quatro braços, aquele diamante translúcido, né? Que todo mundo já teve algum aí na vida. Aí, beleza, eu fui lá e consegui o boneco do Chama. Como eu e meu primeiro era criança, a gente passava muito tempo junto, aí sim ele começou por causa dele, mano, que eu comecei a ficar muito viciado em Ben 10. Aí depois eu comecei a comprar camisa do Ben 10, comprar chinelo do Ben 10, comprar os bonecos na feira do Ben 10. Aí na feira eu também comprava os DVD pirata do Ben 10 pra assistir. Aí até que teve um dia que lançou o live action do Ben 10, né? O Correndo Contra o Tempo. Mano, aquilo pra mim foi uma loucura na época. Como assim, velho? O desenho que eu mais tô gostando atualmente vai tá em filme, em live action, pessoalmente, tá ligado? E, mano, aquilo foi o auge de tudo pra eu começar a gostar de Ben 10 também. E, mano, e com isso eu não parei de assistir Ben 10 até agora, velho. Todo mundo achava que seria só uma fase da minha vida, né? Pô, ele tá gostando de Ben 10, depois ele para. E cá estou eu, com 19 anos nas costas, gostando de Ben 10 ainda. Bom, primeiramente, como que eu virei fã de Ben 10 foi mais ou menos assim. Quando eu era bem pequeno, eu acompanhei a estreia, né, de Ben 10 aí na Cartoon Network. E, mano, eu me apaixonei na hora. Aquele desenho era incrível. Tipo, era demais, assim. Eu lembro que tinha saído... Assim, eu acompanhava, assim, no começo. Não cheguei a ser tão fã, assim, logo de cara. Mas aí teve aquela parada lá do McDonald's que teve os bonequinhos lá, que os bonequinhos tinham um Ben, assim, dentro. Aí os bonequinhos transparentes e tal. Eu achava muito louco quando o pessoal ia com aquilo na escola. Eu falava, caraca, é, Ben 10 é realmente muito louco. Tipo, quando eu era criança, né, eu me impressionava com aqueles brinquedos e tal. comecei a assistir mais, buscar mais. E, mano, eu me ensinei completamente, assim. Minha infância, se eu fosse resumir ela, assim, do que eu mais gostava era Ben 10, assim. Eu curtia demais. Então foi normal, assim, o jeito que eu virei fã. Foi basicamente acompanhando a série desde o inicio dela até o final do reboot. Eu confesso que não assisti o reboot inteiro, mas os últimos episódios eu assisti. E, mano, é bom demais, cara. É bom demais. E é isso, galera. Daniel pediu para eu encerrar o vídeo. Só que como ele tá viajando, não vou poder gravar na câmera Full HD 4K dele. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau. 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 Obrigado.